Vem com Jubea Marques Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos autores do meu sofrimento A maior saudade de todos os tempos Música E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou num copo cheio de bebida Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outra alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Volta pra mim Vem com o Gilberto Marques Vem com o Gilberto Marques Eu jamais senti por outra alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Que me faz sentir assim Que me faz sentir assim E ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim A você eu me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu Saiba que sempre serei seu 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 eterno apaixonado Longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você Foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado E livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Vem com a Judea Marques Vou te falar Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você Gostar de você Foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado E livre de você Trinta dias se passou Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Amar Amar É admirar Com o coração Essa é a visão Essa é a visão De alguém Que eu desfaçar O amor que sinto por você 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 me chama Tô pronto Tu vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham Brilham com o seu olhar Vou gritar Pra o mundo Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par Perfeito 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 Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém Que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama De medo De errar Nem tão pouco Consigo disfarçar O amor Que sinto Por você Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem a lua Nem as estrelas Brilham Como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par Perfeito Você é o meu par Perfeito Você é o meu par Perfeito Uuuu 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 Parece que cê Sente cheiro de bebida De longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza Vem com a Judea Marques Vem com a Judea Marques Vem com a Judea Marques Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Desfaça-se Desfaçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E choram na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Desfaça-se Desfaça-se Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Na 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 Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Amém. 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 Amém.